Fala pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E nesse vídeo eu vou te mostrar como completar os objetivos do Ultimate Team De forma mais rápida e eficiente para poupar o que você tem de mais precioso na sua vida Que é o seu valioso tempo Então, sejam objetivos para você ganhar jogadores Sejam objetivos para você pegar os tokens Ou sejam objetivos para você ganhar XP e subir nas temporadas Tudo isso tem como você fazer de forma mais rápida e eficiente E é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo, beleza? Para quem é novo por aqui, chegou por agora Mano, aproveita para se inscrever, ativa as notificações Para você não perder mais nenhum vídeo que a gente vai postar aqui no canal E se você gostar do nosso conteúdo, eu disse só se você gostar do nosso conteúdo Deixa aquele like para fortalecer porque ajuda demais no nosso trabalho, beleza? Então, bora lá! Eu vou minimizar aqui a minha facecam E estamos aqui dentro da parte dos objetivos do Ultimate Team Aqui você vai ter todos os objetivos, é muita coisa, muita coisa E agora eu vou apertar um botão voltar aqui Veja bem, eu tenho 22 itens 22 objetivos que eu já concluí e não peguei esses objetivos Essa é uma outra dica Porque se você faz um objetivo, vai lá e pega Faz outro objetivo, vai lá e pega Mano, brincando, brincando É 30 segundos para você pegar cada objetivo desse Isso é quando o jogo não buga E você perde mais tempo Além disso, quando você vem nessa parte do menu Você vai lá nas transferências Transferências Você vai lá no elenco Você vai num monte de lugar E você acaba perdendo mais tempo ainda Então, a primeira dica Mano, anota aí Você precisa ter foco Para de perder tempo no menu do FIFA Infelizmente, nós perdemos muito tempo nesse menu E uma das principais dicas é você não se distrair com o restante E você deixar para pegar esses objetivos uma vez só Seja uma vez por dia Seja uma vez por semana Eu não tenho pressa em pegar esses objetivos A não ser que eu conclua um conjunto inteiro E pegue um jogador ou algo do tipo Beleza? Então, a primeira dica está aí Bom, eu mostrei para vocês aqui Essa é a nossa conta do time Essa é a conta rumo ao time dos sonhos Então, nós temos esse baita time aqui Que a galera gosta muito de ver Nós temos aqui também Nos nossos placar de líder Nós temos aqui o nosso lucro de transferência Ultrapassamos 20.892.000 coins É um lucro muito expressivo e muito gostoso E como que nós fazemos esse lucro? Como que nós ganhamos essas coins, galera? Algumas pessoas que estão conhecendo o canal agora não sabem Mas a melhor forma de você ganhar coins no Ultimate Team É através do trade Se você não sabe nada sobre trade Acessa lá, mano FUTTRAADEMILIONARIO.COM É o melhor e mais completo curso de trade do mercado Mas não é só um curso Se você acessar a página do Ultimate Team Do FUTTRAADEMILIONARIO Você já vai aprender muita coisa Beleza? Eu vou estar deixando o link Para você conhecer o curso FUTTRAADEMILIONARIO Aqui nos cards E também lá na descrição do vídeo Bacana? Voltando aqui Eu quero passar para você Mais uma dica que você precisa anotar Eu falei do elenco, né? Falei do elenco muito forte Porém, para fazermos os objetivos Você sabe que você não vai conseguir fazer todos os objetivos com esse time Certo? Você vai precisar fazer gol com a perna esquerda do jogador lá do país do Zubesquistão Não sei Aí eu invento um monte de coisa Aí o que eu faço geralmente? Olha, eu venho aqui E eu crio, galera Eu crio aqui, ó Vários elencos Tá vendo? Então eu crio vários elencos Por quê? Porque quando eu for fazer um desafio Por exemplo Um desafio que envolve jogadores da Bundesliga Pum! Já está muito mais fácil Vou clicar aqui só para você ver Tá vendo? Então o meu time da Bundesliga Ele já está montado Mas, Lázaro, tem dois icons ali? Sim, não tem problema Com esses dois icons aqui Eu consigo fazer Porque Geralmente os DMEs No caso do DME Os desafios, né? Da Bundesliga Geralmente pedem nove jogadores da Bundesliga Então ainda sobra dois jogadores que a gente pode escolher E no caso eu escolhi esses icons aí Beleza? Não era para voltar Era para apertar O botão aqui para a gente poder Selecionar Outro seletor de elenco Deixa eu mostrar para vocês aqui O meu time da La Liga Então montando esses elencos Acaba que fica um pouco mais fácil De você De você fazer os seus desafios Outra dica muito importante Você mesclar Então, por exemplo Estamos fazendo os desafios dos Swaps Que pedem jogadores No caso, pede nove jogadores De único primeiro dono No caso aqui da La Liga Só que esse daqui Pô, Lázaro, não é da La Liga Então o que você fez? Que merda que você fez aí? Eu fui intercalando Eu fui intercalando La Liga Com Com Desliga Depois La Liga Com Série A Tinha, a Liga da Itália E depois com a Liga Da Inglaterra Por que, galera? Presta atenção, olha só Vou mudar aqui Junto com vocês Só para você ter uma noção Do que eu estou falando Presta atenção Tinha a Liga Tinha a Liga Ó, então pronto Em menos de um minuto Eu montei o meu time Da Da Premier League Pra que que eu faço isso? Pra economizar fôlego Pra não precisar ficar utilizando Preparo físico a cada Dois, três jogos Isso ajuda bastante Resolve o problema? Não resolve Porque eu ainda tenho que colocar Um preparo aqui Em um icon E o outro preparo no outro icon Porém, acaba saindo muito mais Barato do que eu ir lá E ficar colocando preparo físico No elenco todo Então aqui eu gastaria 400 coins Ao invés de mil Mil e quinhentas, duas mil coins Dependendo de quando você estiver fazendo o desafio Então, essa é uma outra dica Que você precisa anotar Que é pra você Economizar Fôlego Dos seus jogadores Economizar Preparo físico de elenco Então você intercala Dois times Dois times Pra você fazer simultaneamente E pô, terminei da Premier League aqui Aí eu já substituo Todos os jogadores da Premier League Por uma outra liga Quer ver como que isso dá muito certo, mano? Deixa eu mostrar pra você aqui Rapidão Ó Não, Lázaro Não é aí Não, Lázaro Não é aí Volta Objetivos Aí a gente vem aqui Em Icons Troca Olha só Eu já fiz Da La Liga Da Bundesliga Da Série A E da Ligue 1 Então falta aqui De Liga Só Da Premier League Ok? Então beleza Agora o que que eu vou fazer? Como falta só o da Premier Entra Uma outra dica Que é muito importante Você tem os outros desafios Certo? Então por exemplo Aqui ó Eu tenho o desafio do Turan E eu tenho o desafio Do Laporte Cadê o desafio do Laporte? E eu tenho o desafio Do Laporte Então o que que eu tenho que fazer Aqui? Eu vou dar uma olhada Ver o que que eu preciso fazer Tá? Então pô É no No Square Battles Ou é no Division Rivals Então eu vou anotar Tá? No meu caso Eu deixo anotado aqui Na tela do meu computador Em um bloco de notas Você pode anotar no papel Ou você pode anotar também No seu smartphone Mano Isso facilita demais Porque quando você está No calor do jogo Você não lembra Dos desafios Que você tem que fazer E isso acaba dificultando Principalmente Quando você pega Um jogo mais fácil Quando você pega Um jogo mais fácil Você tem que aproveitar Muito Beleza? Então olha só Esse daqui ó Faça um gol de fora da área Com jogadores da La Liga Então pô Fiz os dois Quando eu estava fazendo Lá o swap da La Liga Ok? Esse daqui Deu assistência de bola Enfiada com defensores Também fiz Quando eu estava fazendo Os desafios da La Liga E da Liga E da Liga 1 O que eu fazia? Eu colocava o Maldini No meio Para eu poder Meter bola enfiada Para os caras E a gente fez rapidão Esse daqui Para mim foi bem de boa E agora a gente vai Em busca desses outros Aqui Se você não anotar Cara Você vai jogar Jogar E você não vai Perceber O que está acontecendo Esse do Turan Aqui por exemplo Façam os dois gols Com o jogador De preparo físico 85 Mano Como É Com É Não Pera aí Faça dois gols Em partidas do Rivals Com no mínimo 85 Físico Físico Não é preparo físico É físico ali No overall do cara Porque o Turan É um cara mais forte Então Eles querem destacar O físico dele Então É Com no mínimo 85 Então você tem que fazer um gol Com o cara um pouquinho Mais forte Pô Como que você vai lembrar isso No meio do jogo Fica muito mais difícil É importante você Anotar A medida que você for fazendo Os desafios mais complexos Mais chatos Igual por exemplo É Lá Aqui ó Dos troca de ídolos Por exemplo Agora Eu vou pegar aqui O da Premier League Premier League Eu tenho um time um pouco melhor Um time mais forte É Aqui Aqui eu tenho que mesclar um pouquinho Cada liga Aqui é De um dono só Então você Consegue Com o melhor planejamento Você consegue focar Naqueles que você vai conseguir Fazer mais fácil E mesclando Com esses outros Com esses outros objetivos Aqui Tá Então assim É a melhor forma De você fazer os desafios Porque Tem muita gente Que vem aqui Ah eu vou fazer O Laporte Aí o cara fica Laporte 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 Ficar a noite toda Ficar a noite toda Pra poder fazer o Laporte E acredite Tem gente que joga O dia todo E não Tá conseguindo fazer Por quê? Porque tá focando De forma errada O ideal É que você Mescle Pra quê? Pra você conseguir Especificar o seu jogo E mano Vou te falar a verdade Quando você foca Em uma coisa só Torna muito cansativo Muito cansativo mesmo E acaba não valendo a pena Ok? Então Fica a dica pra você Mesclando dessa forma Outra coisa muito interessante Que acontece É que indiretamente Você acaba fazendo Outros desafios Não é o meu objetivo Fazer esse jogador Da La Liga Não é Não quero esse cara Mas se algum dia Vier de graça Tá de boa Na série A Team A mesma coisa Não é o meu objetivo Mas se vier de graça Né? E consequentemente Você vai pegar aqui ó O progresso Nas temporadas Então ó Desde o nível 1 Olha só Estamos lá No nível 9 Mano Eu nem percebi Nem fiquei forçando A barra Porque eu estou focado Em fazer Os outros desafios Então isso acaba Te dando muito tempo Cara Você ganha muito tempo Ao invés de ficar focado Em apenas Um único Objetivo Beleza? Galera Então é isso Espero que você Anote essas dicas Ah Outra coisa Muito importante Fica de olho Nesses objetivos Em destaque Por que? Esse daqui Por exemplo Eu não estou vendo Quanto Quanto XP Que ele vai dar Deixa eu ver Se eu clico nele Se ele mostra Seria esse daqui Pode ser Mas Constantemente Aparecem aqui Alguns objetivos Que mano Que dá muito XP Muito XP mesmo Se você aproveitar E fazer Geralmente eles ficam De um dia pro outro Tá? Se você aproveitar E fazer Esses objetivos Consequentemente Você vai ganhar Você vai subir De nível Muito mais rápido Por exemplo Na temporada passada Eu peguei o carrasco E assim Eu não tenho Tanto tempo Pra poder jogar E ficar focando Nos objetivos Então Jogo mais Old Division Pra poder dar Uma treinadinha Ou então Foot Champions Ou então Squad Pra poder pegar A premiação Porém Devido ao fato De eu querer Pegar o carrasco Eu achei Que não ia dar Tempo Mas o que Que eu fiz Fiquei analisando Aqui Os desafios Que apareci Aqui E consequentemente Cada desafio Era 1000 XP 1500 XP 800 XP Então Chegou no finalzinho Ali Faltava 5000 Pra eu poder fazer Então Eu foquei Nesses objetivos Em destaque Pra dar Aquele sprint final E eu consegui Pegar a carta Do carrasco Deu muito certo Não testei A carta ainda Vamos testar E quem sabe A gente traz Um feedback Pra vocês Beleza? Galera Vou ficando por aqui Caso tenha ficado Alguma dúvida Vai lá Nos comentários Deixa aí A sua dúvida E a gente vai se falando Beleza? Até o nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui 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 Fui